Música Agricultor de mais de 50 anos que moro aqui. E agora eles pagaram mixaria e mandam arrancar, todo dia é para se arrancar daqui, chega um ofício aí. Saia de uma vez, saia porque estão incomodando aí para derrubar as madeiras e daí estão derrubando tudo em rodas da minha casa. Como é que o senhor veio assim, porque a gente vê que o seu terreno aqui tem bastante madeira, né? E o senhor deve ter preservado assim durante muito tempo. Mas tudo a vida, tudo a vida. Zelava, não corria, não cortava uma madeira que fosse para zelar, né? Mas é isso, acho outro daí para contar as medotes por aí. O Rio Uruguai O Rio Uruguai, a maior bacia hidrográfica da região sul do Brasil, está cravejada de usinas hidrelétricas. O que era um complexo sistema de rios em corredeiras, hoje é uma cascata quase que contínua de lagos largos e profundos. Decidimos investigar os impactos dessas transformações antes do governo federal autorizar a instalação de novos empreendimentos, os projetos de Paiquerê e Itapiranga, justamente nos últimos trechos em território nacional que ainda preservam características originais do ambiente. Visitamos os pontos cobiçados para novos barramentos e também regiões próximas, com usinas já construídas. O Rio Uruguai 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 Mas o que eles fizeram com esse rio, esse rio foi morto, foi assassinado, que dizia, vocês sabem que cai lá na Ilha Redonda, a água. O Rio Uruguai Me criei em cima desse rio, pescando para ajudar em casa, era um pai para mim. E esse pai, depois da obra feita, eu perdi. Isso aqui para o pescador que tinha orgulho do Rio Uruguai que nem eu, isso não era de rir, era de ficar chorando pelo que aconteceu. O Rio Uruguai O Rio Uruguai O Rio Uruguai O Rio Uruguai A desmatação, hoje está virado por aí, por a pedra, o peixe para cima, ele não, não tem nem subir ali. É pouca água. E daí, cada vez o rio menos, porque aqui depois que eles fizeram, o rio não encheu mais. É brincadeira, não tem mais aquela água que tem, dá para ver lá as pedras todas de fora, né. As manchinhas, que a água corre ali, como é que o peixe vai sobreviver. Esses tempos atrás, estava morrendo o peixe no lago para cima, né. Era uma caatinga, a água que vinha, a água podre. Era para tirar, disse que toda a desmatação de dentro do, onde que ia ser atingida a água, e não tiraram. Mudou a barranca do rio, não é a mesma. Uma coisa que a gente conhecia há mais de 30 anos. Hoje, agora, em poucos anos para cá, não... A questão de um ano, dois para cá, não é mais o mesmo. Não é mais aquela praia bonita, com areia, limpa. Esses dias não dava nem gosto de entrar na água, porque tinha fedor de podre. Que a água para cima está podre. Inclusive, eles deram a água do lago, aqui, para a comunidade da Volta Grande. Para ser tratada, não puderam nem tratar a água para nós usar. Ela vinha tão podre, tão podre, que eles tiveram que suspender a transmissão de água para nós aqui. Olha só a veia que faz aqui, ó. Olha só a água preta que cruza dentro da... que vai para a turbina. Podre. O que é isso? Parece uma mancha de óleo diesel, né? A gente sabe que tem vários problemas, né? Vários impactos ficaram aqui para a região. Impactos econômicos para os municípios atingidos. Impactos ambientais, muitos grandes, né? E também grandes impactos sociais aqui na região. Onde famílias foram despejadas. Famílias ficaram sem direito. Que a gente tinha parente. Eu tinha dois irmãos. Tinha o pai que morava aqui, né? Aquilo foi um esparamo de gente. Um foi para um lado, outro foi para o outro, né? Então, foi a maior destruição de uma comunidade. É uma obra dessa, né? É, pode. Vocês viverem com a comunidade ali em cima, como está tudo abandonado. Não tem... Quem que vai assumir uma comunidade que tem cinco, seis famílias? Foi saindo todo mundo. A gente ficou numa situação bem ruim. E está cada vez pior, cada vez mais difícil. Acabou sobrando só eu e ele aqui, nove pessoas que viviam. Os pequenos agricultores foram embora do nosso município. Eu posso dizer que a barragem não trouxe bons resultados para essa comunidade e, no geral, do nosso município. A maioria dessas pessoas não se deram bem. Hoje, a gente escuta muito dessas pessoas que a gente conheceu, que moravam na Baranca do Rio, mas estavam bem. E hoje foram para outros municípios e estão pensando em voltar para o Pestre. Mas de que maneira? Em números, assim, dá para dizer que a maioria das famílias foram para a cidade. O governo Lula dizia que queria fazer inclusão social dentro desse processo. Nós fazíamos essas negociações com Minas e Energia. Tivemos a participação da Secretaria Geral da Presidência aqui na região, pelos conflitos instalados. Foram atingidos mais de 2.500 famílias. Dá para dizer em torno de 10 mil pessoas que tinham emprego lá na agricultura, na Baranca do Rio, seja da pesca, seja do extrativismo, seja da agricultura. Essas famílias acabavam, a maioria das pessoas acabavam perdendo emprego. Tudo o que nós pensávamos que ia acontecer foi ao contrário. Eu estou no acesso à Indelétrica Foz do Chapecó, estou no caminho. No meu negócio mesmo eu fiz um aumento na parte física do meu comércio, aumentando a parte física, até porque a gente esperava esse movimento de pessoas, esse movimento financeiro dentro dessa Indelétrica. Mas chegou um ponto assim que a gente viu que a gente, na verdade, era bem pequeno para poder fazer alguma coisa e poder negociar e vender alguma coisa para eles. O refeitório, o referência, o referência e o padrão de qualidade. E depois a gente viu que tudo isso foi para grandes centros, foi comprado por licitações para essas empresas. E não era isso que era pregado no começo. O volume total estimado da obra é de 700 mil metros cúbicos de concreto. Material suficiente para construir nove estádios do tamanho do Maracanã. O governo brasileiro vem investindo pesado na construção de usinas hidrelétricas em busca de energia para o tão propalado crescimento econômico. E não mede consequências para isso. Mesmo que a grande maioria desses projetos esteja destruindo a natureza, a cultura e a economia de centenas de comunidades. Atropelando direitos fundamentais garantidos. E principalmente a legislação ambiental. Precisamos de energia. Mas para quê? Para quem? E às custas do quê? A energia gerada no Brasil é uma energia barata. É uma hidrelétrica que vai produzir energia limpa e renovada. Não existe empreendimento de infraestrutura sem impacto ambiental. Isso não existe. A eólica tem impacto ambiental. A solar tem impacto ambiental. A hidrelétrica tem impacto ambiental. As térmicas têm impacto ambiental. A biomassa. Todas têm seu impacto. A questão é de custo-benefício. Uma sociedade energeticamente intensiva como a nossa precisa prover energia. Como é que nós vamos prover energia com o menor impacto socioambiental possível e com custo adequado num país que tem também limitações de recursos. A hidrelétrica é que melhor responde essa pergunta na opinião da Maria dos Tegnos. Por quê? Porque ela tem baixo custo. Ela tem um impacto significativo no local onde ela é implantada. Ele tem um impacto global nulo. Existe hoje, no debate energético internacional, a ideia que é absolutamente equivocada de que a eletricidade produzida a partir da água ela é limpa e barata. O grande dilema da humanidade hoje é a luta contra o aquecimento global. Esse é o maior problema ambiental que nós temos. O planeta aqueceu um grau no último século e teve várias mudanças climáticas. E a previsão até o final deste século ele crescia três graus e meio. no cenário normal. Se nós construirmos mais térmica do que gostaríamos o impacto pode chegar até sete graus. É o cenário mais pessimista. E nós estamos construindo mais térmica do que gostaríamos porque não estamos conseguindo construir hidrelétrica. Nós temos evidências cada vez mais fortes no sentido de demonstrar que várias usinas hidrelétricas já construídas, principalmente em ecossistemas de floresta tropical, são grandes emissoras de gases de efeito estufa. E barata em função do não pagamento da indenização nas populações atingidas, da não preocupação com a gestão do reservatório uma vez formado em áreas ecologicamente frágeis, mas o custo real não é praticado. Música 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 Cada um de nós se sinta convidado, se sinta convocado, como cristão, como povo, como reto de uma comunidade, a unir forças e lidar contra essas catástrofes, contra essas destruições que querem fazer em nossos rios, em nossas comunidades. Música 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 Bom, nós estamos aqui, ao fundo aqui, a estação de tratamento de água nossa, nossa ETA municipal, uma delas, nós temos mais quatro, essa pega a água do Rio Uruguai, que a gente já vem sofrendo com a barragem, principalmente no período de seca, essa barragem em águas de Chapecó, ela segura muito a água, com isso que acontece, diminui a concentração de oxigênio nessa água, aumenta a proliferação de algas, essas algas nos atrapalham aqui, conversei com um engenheiro deles e a única coisa que eles colocam é isso que eu falei para vocês, que realmente se torna muito difícil tratar essa água, fica uma coisa bastante complicada, a gente ainda não tem ideia do que vai realmente acontecer com a qualidade dessa água quando e se essa barragem acontecer. Antes de ser construídas as barragens, para pegar uma rede, eu podia ir tranquilo, não precisava de sede olhar ela, que nem tipo o peixe cascudo, gramatã, aí tu podia olhar de tarde, o peixe está vivo, do mesmo jeito, e hoje muitas vezes 50% do cascudo joga fora de manhã, serem mesmo dentro da madrugada, eu não sei, não entendo, eu acho que falta oxigênio e nada. A barragem de Itapiranga, como todas as outras, interessam as empresas privadas que transformam o rio e a terra dos atingidos em dinheiro, em lucro com a produção e venda da energia elétrica. A hidrelétrica de Itapiranga está na pauta há 30 anos, 30 anos se fala na construção da hidrelétrica em Itapiranga. Há 30 anos o MAB vem lutando contra a construção junto com os prefeitos da região, junto com a comunidade principalmente atingida. Há 30 anos o MAB vem lutando contra os prefeitos dos prefeitos dos prefeitos dos prefeitos da do Brasil. Já aconteceu na primeira vez. Já aconteceu uma. O nosso povo está orientado, está organizado, eles sabem das coisas, eles sabem o que está acontecendo em todo o Brasil, questão dos projetos das paragens e vem ali querendo enganar nós. Nós fizemos uma primeira reunião com todas as autoridades municipais para informar o que estava acontecendo. Tu disse que todas as autoridades foram convocadas, o presidente do sindicato daqui não foi convocado. Tudo escondido. A primeira reunião não foi escondida, foi uma apresentação. Eles são escondidas e vocês esconderam. Paulo, calma. Primeiro eu quero saber quem é que estava ali, ninguém se identificou. Quem é que estava ali? A pessoa pressionada durante a reunião é representante da Engevix, empresa com histórico de graves fraudes ambientais, em obras de infraestrutura com investimento público. Para se ter uma ideia, só nessas comunidades que serão atingidas ao longo do Rio Uruguai, deve passar aí de 5 mil pessoas que são direto e indiretamente atingidas acima da nossa cidade, acima da barragem suposta que será construída aqui. Então dá para se ter uma ideia do quanto é prejudicial essa construção da barragem para o meio ambiente e também para as pessoas que aqui residem. Certinho a gente não sabe até que parte, mas essas terras ali férteis, essas vagens, serão todas inundadas. Isso nós temos certeza e com isso o pessoal anda assim perdendo muito e não consegue adquirir outras áreas porque são pequenas propriedades. Não é muito larga a terra de cada um e com isso não consegue muita renda internizando essa parte de baixo ali. Nós estamos estimando um prejuízo de aproximadamente 200 milhões de reais nos sete municípios atingidos. quando o possível retorno de royalties seria de 5,7 milhões. Então é um prejuízo incalculável. Mas a nossa preocupação maior, quando se fala em barragem, é a destruição social e ambiental. Então esse custo social e ambiental é parte do custo de investimento, que na hidrelétrica é alto, é o mais alto de todos. Mesmo assim, a tarifa fica mais baixa porque a capacidade de produzir energia de uma hidrelétrica é muito grande. O investimento, proporcionalmente, a energia é menor. Menor do que numa eólica, por exemplo, do que numa solar. Então ele acaba sendo mais barato. A grande questão que se coloca hoje no mundo é como calcular os custos externos, as externalidades. Por exemplo, o custo ambiental é aquele da condicionante mesmo. De dentro do próprio governo, chegam sinais de que essa voracidade deve ter limites. O projeto da usina Paiquerê, nas cabeceiras do Rio Uruguai, poderia ter sido mais uma hidrelétrica equivocada. Mas não foi. Após a análise do relatório de impacto ambiental, a licença prévia solicitada pelo consórcio empresarial foi negada pelo Ibama. Se o projeto de Paiquerê fosse um caso isolado, não teria a dimensão que adquiriu. A hidrelétrica seria a oitava obra de grande porte a ser instalada na região. O resultado é uma vitória da sociedade civil, que durante anos participou ativamente de audiências e manifestações contra o projeto, nos quais os movimentos envolvidos tratavam de questionar e esclarecer os riscos de uma hidrelétrica que inundaria 6 mil hectares de floresta nativa. Qual é a qualidade do EIA e do RIMA que está sendo apresentado para nós? Quando se pensa em barragem, qual a primeira coisa que se pensa? O que vai ficar inundado embaixo do lago formado pela barragem? Eu assisti atentamente a apresentação e, caso eu não tivesse nenhum conhecimento, eu sairia daqui sem saber o que existe lá. A informação mais próxima disso foi dada na mesa ainda pouco dizendo que ele era um cânion e que, portanto, lá não tinha lavoura. Bom, se não tem mato, não tem lavoura. Afinal, o que tem lá? O que tem debaixo lá? Eu acredito que na resposta que eu dei do cânion ficou muito claro que o que mais tem nessa área do reservatório é uma vegetação que eu nem chamaria de nativa porque tudo aquilo já é uma coisa que está voltando. O parecer do IBAMA indicou uma série de deficiências no estudo realizado pelo consórcio e que o EIA-RIMA não apresentava elementos para testar a viabilidade da obra. No indeferimento histórico, o órgão ambiental tomou como base a avaliação integrada de impactos de hidrelétricas em toda a bacia, procedimento que até então não havia sido ainda adotado. E também recomendou que sejam suspensos todos os processos de construção nas nascentes do rio Uruguai. Temos que produzir energia elétrica. É óbvio que a gente tem que produzir energia elétrica. Ninguém duvida disso. Agora, a que preço? Com que comprometimento? A palavra de ordem é desenvolvimento sustentável, não é desenvolvimento a qualquer preço. Nós estamos aqui no ponto previsto para o barramento da hidrelétrica de Paiquerê. É uma área que, em grande parte da encosta, pelo menos do lado de Santa Catarina, é coberta de florestas. E essa floresta está justamente... A maior parte da floresta está confinada ao vale do rio. São 4 mil hectares de floresta, então é uma área imensa. Seria, depois de Barra Grande, a segunda maior perda de mata coralcária. Eu acho que talvez aqui no sul do Brasil seja a floresta mais contínua de toda a região. Vamos lá. Vamos lá. Esse aqui é um guabiju que caiu. Um guabiju centenário. Um... talvez o maior guabiju que eu já tenha visto durante meus 30 anos de botânica. E ele acabou caindo aqui, mas reflete o tamanho que tem essa floresta, que seria uma floresta primária que não consta no estudo de impacto ambiental. É bem provável que eles não encontrem argumento para dar licença. Não tem como dar argumento. Isso é a quinta. Hidrelétrica em série. Já temos Barra Grande. Tem a questão que ali é uma área prioritária para a conservação da biodiversidade. Ela é uma área núcleo da Mata Atlântica. E todos os argumentos técnicos dão conta de que é inviável essa obra. O órgão ambiental, o órgão licenciador, ele é praticamente um mediador. Ele tem que mediar essa... a questão toda da energia. O Brasil é um país que tem um crescimento contínuo com a inclusão das classes C na classe média, né? Então, a necessidade de energia é grande. O quê que nós temos que dizer? Aonde que nós vamos produzir? De que forma? E tentar que esses empreendimentos não... A Alcoa e a Rotorantim, que são as duas empresas que têm mais de 80%, a energia delas é para o seu parque industrial de exportação, né? Não necessariamente é para a sociedade. Mas aí a gente vai ampliar. É emprego. A gente vai abrir e o processo... Eu acho que nesse momento eu não posso e nem tenho conhecimento técnico hoje de qual vai ser o posicionamento da instituição. Porque ela é... ela está sendo trabalhada isso em Brasília, na diretoria. A gente soube através de contatos com algumas pessoas da Dibama, né? Que havia uma centralização da coordenação do licenciamento das hidrelétricas no Brasil inteiro numa coordenação que não consultava os técnicos, as equipes técnicas que avaliavam os impactos. Ou seja, as licenças elas estavam sendo encaminhadas para serem dadas, como o governo quer, sem o envolvimento das equipes técnicas. Ou seja, um ato discricionário eminentemente político ou predominantemente político, sem subsídio técnico. Além de ser zona núcleo da Mata Atlântica, Paiquerê também é considerada a única área de floresta que poderia compensar minimamente o estrago causado pela hidrelétrica ajusante. Barra Grande é o caso mais emblemático de irregularidades no Rio Uruguai. No início de 2004, foi descoberto que o relatório de impacto ambiental omitira a existência de um trecho de floresta de Araucária com mais de 6 mil hectares dentro da área de alagamento, condição suficiente para impedir a usina. Mas nessa época, o muro de 190 metros de altura já estava construído, com autorização do Ibama. A justiça considerou crime ambiental a fraude, condenou todos os órgãos públicos envolvidos e o consórcio, mas deu a licença de operação devido ao investimento já realizado. E esse raro fragmento de floresta, com alto valor biológico, foi devastado. Quando falava na tarde barragem, eu dizia que na tarde a barragem não ia sair. Eu não podia cortar uma madeira para mim fazer uma casinha ali, um garpãozinho para fechar os terneiros. Daí eu dizia, a barragem não vai sair. Como é que vai sair? Se nós, os proprietários, que toda a vida morremos, plantemos, que nesse pinheiro aí fui eu que plantei, eu não podia cortar para fazer, como é que daí a gente podia destruir toda a mata que tinha, toda a natureza que tinha, eu dizia que não ia sair da barragem. Quando nós tínhamos terreno lá embaixo, meu marido nunca derrubou um pinheiro, né, porque daí nós tínhamos onde plantar. Nós sempre tivemos esse terreno aqui em cima e nunca nós tínhamos derrubado uma árvore, mas daí nós precisamos de derrubar, porque nossa terra lá embaixo tinha que ficar tudo embaixo da água. Ficou 32 hectares debaixo da água. E daí, há passado de um ano e pouco, dois anos, que não existia mais nada, nós já estávamos com a casa pronta, nós já estávamos com o pão pronto, que veio o Ibama. Então a senhora usou o pinheiro para a sua casa e o seu galpão? Para a minha, para a nossa casa e o nosso galpão. E a senhora tinha quantos pinheiros lá nos seus 44 hectares? Ah, mas tinha bastante, né, mas tinha mais árvores de folha, né, madeira de folha, né. Mas tinha muito mais do que 22. E tinha muito mais do que 22 e muito mais. E eles afogaram e não pagaram nada. E não pagaram, né. E vocês sempre fizeram roçados? Lá embaixo sim, no nosso terreno nós tínhamos roça, nós sobrevivíamos só de lá. E o Ibama ia lá? Nunca foi. Só começou a vir depois da construção? Da construção. Nós sempre derrubávamos, queimávamos, nunca deu problema. Então depois que eles derrubaram 6 mil hectares é que o Ibama começou a cuidar daqui. A cuidar daqui ficou, né, daí, né. Quando encerrou o processo de construção da obra, só aqui no município tinha 70 e poucas famílias que tinham o direito negado. E daí só assim a gente conseguiu garantir essa terra. Foi 30 dias de acampamento, trancando o desmatamento, pra gente conseguir garantir essa terra. Porque tudo que se conquistou, agora é muito fácil dizer, a empresa deu. A empresa não deu nada. O que ela fez pelos agricultores foi lutado, nós tivemos que lutar pra garantir isso. E, na verdade, o que ela deu pra nós, ela ganha num dia, né. A conclusão destes túneis e o fechamento do rio viabilizaram o cumprimento do primeiro marco contratual. O desvio do Rio Pelotas. A realização deste primeiro desafio foi comemorada por todos os profissionais envolvidos na construção da usina. E prestigiado pelos investidores e acionistas da Camargo Correia. E se juntaram à equipe de Barra Grande para brindar o evento. 30% da energia elétrica que hoje é consumida no país, ela é consumida por seis setores industriais, chamados de eletrointensivos. O cimento, a produção de alumínio, a produção de aço, a produção de ferro-ligas, que é um ramo da meteorologia, a petroquímica e o setor de papel celulose. Esses seis setores respondem por 30% do consumo da energia elétrica. E a maior parte destes setores tem a sua produção voltada à exportação. Então, o desenvolvimento do nosso país hoje está alicerçado na produção de bens primários, de baixo valor agregado e alto conteúdo energético. E degradadores do meio ambiente. A conta de luz das famílias brasileiras vai ficar 18% mais barata. Hoje, mais de 900 usinas hidrelétricas de todos os portes fornecem 80% da energia elétrica consumida no país. E até 32% para a indústria, a agricultura, o comércio e serviços. Então, nós temos hoje aqui plantas de alumínio, plantas siderúrgicas, plantas de ferro-guso, que estão ameaçando fechar por falta de competitividade. Uma baita competição com os chineses, que tem uma super oferta lá, uma crise internacional que faz sobrar aço no mundo inteiro e outros produtos eletrointensivos. Então, digamos, essa medida de redução é boa para o consumidor, mas é muito importante para a indústria, para beneficiar, melhorar a competitividade da indústria brasileira. A Barra Grande tem justamente estas empresas atuando na produção da chamada autoprodução. A maior parte da energia que Barra Grande lança no sistema nacional é consumida pelos próprios acionistas. E as empresas ainda conseguem, por isso, um desconto adicional no valor da tarifa. Conversamos com o assessor de comunicação da Baeza sobre o assunto. Os acionistas, eles compram a energia independente deles produzirem ou não. Por quê? Porque eles precisam de energia para tocar os seus próprios negócios. Exemplo, alcoa para produzir o alumínio. Certo. O que ela achou, o que os acionistas acharam conveniente fazer é investir num empreendimento que pudesse aumentar e, por consequência, aumentou a capacidade de geração de energia no país e, para que tivesse mais energia sobrando e ela pudesse utilizar essa energia sem que isso debilitasse a capacidade do sistema. Por quê? Porque se não tivesse essa energia de Barra Grande, Alcoa e o CPSL e os outros acionistas iam consumir a energia disponível na ONS e pagariam por isso, como pagam. Então, o que aconteceu foi o seguinte, aumentou-se o bônus, a capacidade de energia e parte dessa capacidade é, sim, destinada aos acionistas. O que é autoprodução, se não retirar do serviço público a energia que poderia estar sendo dirigida para satisfazer as necessidades? Existe uma demanda ainda a ser satisfeita em função desse pseudo aumento do poder aquisitivo da população brasileira. Nós somos um exemplo de município que tem uma qualidade de energia muito ruim pela quantidade de energia que o município gera. Na verdade, o município é sede de uma barragem que é para gerar 11% da energia do Estado. Eu, lá em casa mesmo, a minha propriedade hoje eu tenho uma energia muito, muito fraca. A gente consegue trabalhar, mas isso com muita dificuldade. A gente está ordenhando as vacas, não pode ir tomando banho. E fazer o cálculo, nós fizemos esse cálculo aqui no Instituto, da demanda a ser atendida, 66 PCHs, pequenas centrais hidrelétricas, poderiam ter a produção de energia elétrica para atender essa demanda. Ah, mas o PCH só funciona quando tem água. Outras 66 usinas eólicas com mais de 30 megawatts para poder fazer o backup e produzir energia elétrica de forma descentralizada para atender essa demanda que é importante de ser atendida. O resto é mentira. A gente apurou pelos dados da ANEL aqui que estão no site de geração de energia que Barra Grande não produz, em médias anuais, nem metade do potencial energético esperado. Então, quer dizer, foi feito um investimento lá, foi ocupada uma área de floresta, mas hoje o empreendimento não gera nem metade do que era esperado. Por que que isso acontece, Ná? Quem determina quando uma usina deve gerar ou não, esse poder de decisão não está no poder ou sob o domínio da usina de Barra Grande. Quem determina quanto que a usina vai gerar ou não é a ONS. Mas, digamos, há situações no Brasil aqui que nós estamos com reservatório cheio e pelo planejamento do governo deveria ser gerado outro tipo de fonte em detrimento à preservação da água no reservatório de Barra Grande. Então, hoje nós temos uma capacidade instalada que essa capacidade instalada ela pode ser perfeitamente absorvida para produzir energia. contudo, a gestão do tipo de energia que pode ser produzida, isso não está na mão da usina de Barra Grande. No Brasil se faz muita gestão de oferta. Quer dizer, nós temos um problema, qual é a palavra de ordem? Cuidado com o apagão. Cuidado com o apagão. O apagão virou o bicho papão da modernidade. Então, para evitar o apagão, vamos construir elétrica, vamos construir termoelétrica, vamos construir energia nuclear, vamos fazer o diabo, vamos construir qualquer coisa. Mas quanto do orçamento federal é gasto em comparação com construção? Por exemplo, é investido em redução da demanda. Se a gente quer olhar se uma coisa é prioridade ou não é prioridade, é só olhar o tamanho do orçamento. Qual é o tamanho do orçamento do programa de economia de energia comparado com o tamanho do orçamento da geração? A coisa é tão absurda a diferença que aí a gente entende porque que na verdade esses programas acabam não tendo a sua eficácia e a gente continua tendo que devastar florestas, remover pessoas do seu ambiente para construir hidrelétricas que são altamente impactantes e que talvez não precisassem ser construídas se realmente uma política de economia de energia fosse realmente efetuada de uma forma eficaz. Obrigado. 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 Obrigado.